Ela não é do tipo de mulher Ela se entrega na primeira, mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é do tipo de mulher Que se entrega na primeira, mas melhora na segunda E o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros E ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Fazer da vida o que melhor possa ser Traçar um rumo novo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol Só pra fazer nascer a lua Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar, mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar